TV PRTB, e agora também a nossa rádio PRTB, com os comentários do dia, com os comentários da semana, aqui é tudo online, on time, on time, online, jornalismo vibrante, você sabe que eu sou do ramo, né gente? Olha, me traz a vista e a leitura uma matéria interessantíssima aqui da Folha, né? Escândalos abalam imagem limpa do Chile com a bachelet. Vou fazer antes um pequeno parênteses, né? O Chile tinha uma imagem de um único país, né? Da América Latina que era tudo perfeito, correto, bonzinho, não tinha escândalo, não tem nada, está tudo bonitinho, a bachelet é santa, é assim, vai porque a Cristina Kitt lá embaixo está bombadeada, escândalo em cima do outro, eles matam gente lá, inflação alta, uma bagunça no mercado internacional, o Brasil é a mesma coisa, só as duas mulheres. E a bachelet ficava bonitinha no visual, como diz o outro. Agora não, aí acabou o último bastião, né? Então temos a nossa querida bachelet, né? Que com o seu filho, né? Lá, ele teria intermediado a liberação de empréstimo do Banco do Chile, para a empresa própria filha, ou seja, Nora, né? O Chile não tinha visão cínica do México, Argentina e nem Brasil de que a corrupção é um ato no cotidiano. Passou a ser, né? As pessoas estão em parte surpresas e em parte irritadas e com medo de que sejam feitos pactos políticos, as escondidas da sociedade. Igualzinho num paizinho que a gente conhece, chamado Brasil, né? Chamado Brasil, chamado Venezuela, né? Chamado Argentina, chamado Cuba, Nicarégua, Licarágua, Nicarégua, não. Exatamente a América Latina inteira, infestada desses pactos, esses acordos. Veja bem o governo federal. Botou agora o quê? O Temer lá, para dirigir, né? Dona Dilma, colocou o Temer, né? Para fazer o quê? A pacificação, né? Ou seja, entregar cargos, entregar ministérios, né? Entregar tudo, entregar os anéis para não perder o poder. Isso é feio, né? PMDB, toma vergonha, turma. Peraí, rapaz. E o Brasil quer a limpeza, agora estão eles cooptados. Daqui a pouquinho vão ter maioria no Congresso. E com essa maioria vão derrotar o povo. Isso é uma vergonha. Por isso que eu sempre digo, Dilma, renuncie para o bem do Brasil, porque daqui a pouquinho vai ficar difícil, hein? O pessoal vai com impeachment e vai até o final. Então, Pachelet, você também entrou, né? No clube dos escândalos, no clube da corrupção. Mal para o Chile. E o Brasil deve estar satisfeito, porque agora incorporou mais um no clube, né? O clube da Unasul. Pode agora participar, inclusive, da Unasul, porque o Chile não está. As pessoas próximas também, olha, tem mais gente, mesmo que o filho de Bachelet não seja processado, olha bem, será que também tem um Supremo Tribunal lá e tem algum outro, né? Porque todo mundo tem nível, né? Então, só o Supremo Tribunal local lá que pode processar. O Bachelet disse aos chilenos que tomou conhecimento do caso pela imprensa. Se amanhã descobrirem que não é verdade, ela pagará o custo por mentira. Mas não por corrupção. Gente, por mentira. Só mentira. Também já estão armando a caminha lá, né? Quer dizer que dá o prejuízo e depois, não, só mentira. Mentira é pouco. Mentira não derruba ninguém. Como aqui, né? Dilma Mente. O anterior antecessor, o senhor Lula também. Então, olha, com a popularidade no nível mais baixo, desde que chegou ao poder, pela primeira vez em 2006, Bachelet terá que enfrentar o desafio de sair da crise que paralisou o seu governo, né? Apenas um ano de eleição. Como aqui o governo nem começou, aliás, aqui, né? Gente, é isso aí. Há um mau exemplo. Não estou dizendo nada contra mulheres. Daqui a pouquinho vão também me dizer que, olha, não é isso, não. Estou dizendo a coincidência das três estarem envolvidas nos maiores escândalos na América Latina. Até o próximo comentário na nossa querida Rádio PRTB e na nossa TV PRTB. Um abraço a todos do Levy Fidelis. Bye! Tchau!